do jeito que o brasileiro gosta kkkkk estamos aqui para uma degustação completa de milk primeiro a apresentar a nossa degustadora Yasmin Yassini muito obrigada, é um prazer estar aqui para degustar esses maravilhosos chocolates que é a voz do Google zero resultados encontrados e o lordão vinheteiro aqui cadê minha roupa? cadê minha roupa? eu não gosto de degustar com essa roupa ruim vamos lá, vamos começar aqui com esse aqui que é o Milka Triple que é o mais comum, todos os degustadores aqui vão dar a sua opinião vamos lá, eu vou passar irmanamente para eles pode pegar tudo isso aqui? posso pegar? já pode comer? não, não, não ainda não do jeito que eu gosto o que o Google falaria? extremamente delicioso manda mimos lordão posso experimentar? podia diminuir um pouco o açúcar, né? meio doce animais mas muito bom eu achei maravilhoso eu senti o gosto dos Alpes poloneses vamos agora para o de avelã esse é de avelã? aham para isso Yasmin degustos qual o gosto da avelã? avelã? é esse gosto? tipo a marca concorrente, né? Nutella exatamente gosto de Nutella Gianduia isso que é o gosto de avelã eu achei muito mais doce do que o primeiro vamos ver está enganado o que você achou, lordão? maravilhoso todos eu vou falar que estão maravilhosos esse é o problema é uma delícia é um produto de primeira agora aqui o de óleo temos esse aqui que é o normal vamos chegar nesse aqui que é o com as bolachitas aqui Yasmin delícia delícia delicioso sair com diabetes mas muito bom não com certeza é o meu preferido é esse de óleo eu amo também mas mas é muito doce mesmo é um pico de glicemia ele me dá dor falando sério me dá dor de cabeça eu como uma barra inteira fica com dor de cabeça depois mas vale a pena, né? vamos ver agora milquines que são esses pequenininhos aqui ó isso eu não conheço não conheço também novidade vamos ver se os degustadores vão aprovar sim ou não esse é pra imitar o kinderorro me lembrou o kinder é kinderorro isso kinder bueno não é um kinder é o kinder que aparece um menininho que são uns quadradinhos bem gostosos vamos ver ó cheiro cheiro de remédio meio artificial o cheiro dele é não é? vamos ver até agora eu achei esse o pior de todos da milca milquines eu acho que o creme de dentro ainda falta acertar algumas coisas bordão uma nota 7 ele tem gosto meio artificial tá longe de ser igual ao kinder tá tá kinder é o meu chocolate favorito mas milca é muito bom ele dá um amarguinho você nota esse amarguinho significa baunilha artificial hum não sério milquines então até agora porque todos da milca são bons é difícil a gente achar o ruim mas entre eles é o pior bolachas francesas LULU LULU vamos ver se é boa se realmente é a fábrica de bolachas mais famosas da França eu não conheço essas bolachas nunca deu LULU? acho que não acha que não né ó as bolachinhas francesas aqui ó nossa que fofo não ele é uma deles Google o que você acha dessas bolachinhas? zero defeitos as francesas muito bonitinho vamos ver agora o gosto bom pra boné já me adiantei esse aqui é o meu favorito até agora bom pra caramba mas ele é cópia do Rita's Pot de biscoito viu é chocolate Rita's Pot é o chocolate mais vagabundo da Alemanha não conheço um quadrado assim também é você achou? pode falar Yasmin sensacional é bom né? um dos melhores biscoito e caramelo vamos ver se o biscoito americano é melhor que o francês ou pior agora ficou a dúvida Yasmin vamos lá caramelo? biscoito é literalmente biscoito, chocolate e caramelo né? é um Twix da Milka não senti o gosto do caramelo só da bolacha e do chocolate mas pra mim tá muito bom lordão pra mim é igualzinho o anterior da bolacha da bolacha Lulu igual eu preferia Lulu agora vamos para sabor novo de coco Milka uma arara canindé o nome dessa arara aí é canindé canindé pode degustar e dar a sua opinião gugal delicioso muito bom do jeito que o brasileiro gosta kkkkkk muito bom muito bom que diferença do souffler que é horroroso não tem aquele gosto artificial de coco né? o coco veio na medida certa é bem bem gostoso mesmo né? realmente surpreendente estamos chegando aqui na reta final da nossa degustação Milka Oreo White chocolate branco esse eu gosto nossa glicemia está tunada e a privada está gritando agora olha a preocupação ele pensou que você está falando umas coisas chocolate branco Oreo esse aqui é um dos meus favoritos hein? gostinho de felicidade vendo um filme no cinema comendo isso aqui cordão meu uma delícia os caras falam que ó falam que toda degustação fala o mal dos chocolates de tudo eu só falei bem só falei bem aqui não vi um produto ruim real não não real difícil o piorzinho foi aquele milk pequenininho lá eles estão tentando acertar acho mas sabe por quê? é porque são produtos importados é a gente tem uma e o cebolinho o que diria desse desse lindo milka branco vou cuspir tudo chocolate a gente espera cala se a Magali me visse comendo isso aqui não ia sobrar nada cala nada muito bom muito bom e agora temos aqui o último o milka de Oreo que vem com os mini Oreos aqui ó olha que bonitinho ó eles tem um negócio com Oreo né é uma parceria forte né do nada e a Oreo importada é mais gostosa que a Oreo brasileira vamos lá Yasmin Oreo tem nem o que dizer com a bolachinha ficou perfeito lordão cara nota 10 pra tudo esse jogo esse é o problema de trazer um produto bom não tem graça falar ele é bom a natureza dele é deliciosa por isso que a gente tem que trazer produtos nacionais doli esses guaranás aí que se trazer só importado a gente só vai ficar falando que delícia que delícia que delícia realmente foi maravilhoso foi uma das degustações que a gente mais gostou a melhor a gente precisa que você deixe seu joinha e não se esqueça de assistir o Master Podcast com a Yasmin foi fantástico ela imitou o Google falou da profissão dela contou coisas que você nem imagina pequeno gazebo vá lá correndo assistir o Master Podcast e sempre agradecendo aos estúdios lendários do Flow Podcast o Igor e o Monarque que são os Masters mande ali um abraço e peça pra eles assistirem o seu podcast lá Yasmin galera assistam galera assistam tá certo galera assistam ao Master Podcast com a minha participação ficou super legal falei sobre as imitações falei sobre dublagem falei sobre perguntas super constrangedoras ao vivo na TV eu não vou mais falar mais nada tá vocês tem que assistir manda uma clássica do Google pra galera aí a frase top do Google em 200 metros vire à direita você chegou ao seu destino recalculando rota manda um um abraço lordão pro público e vamos nessa um abraço a todos obrigado tchau